Música Olá, webespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Quartas e final aqui na Praça Teodomiro Santiago, Brasil e Croácia, Croácia e Brasil, jogão de bola e a galera já tá aqui. Já tem palpite aí, a galera toda animada pro jogo de hoje. Qual que é o palpite do senhor? 2 a 1. 2 a 1, gol de quem? Gol de... Neymar, Vinícius Júnior, Richardson. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Palpite pra hoje? Foi certo. Palpite, quem que vai fazer os gols? Neymar e Richardson. Neymar e Richardson, é o palpite dele? Quartas e final, seu palpite. 2 a 0. Gol de Vinícius Júnior e Neymar. 3 a 0. Gols, Neymar e Vinícius Júnior. Vai ser 2 a 0, Neymar e Marquinhos. Neymar e Marquinhos. Vamos lá, vamos seguindo aqui na Praça Teodomiro Santiago. Tem um telão, filma pra gente, Carlos. O telão, o pessoal vai colocar as faixas aqui, olha só. Você pode vir pra praça, é as quartas de final, Brasil e Croácia. Hoje tem ele e Neymar em campo. Vinícius Júnior e Richardson. O time vem organizado com Marquinhos, Thiago Silva, Alisson Pettier. Goleirão mostrou que se for preciso, tá disponível. Tá no gol ali pra fechar tudo. Fez uma bela defesa, apesar da vitória elástica no último jogo. E a galera aqui na Praça, já toda animada. Os comércios estão fechando agora. Daqui a pouquinho, Brasil e Croácia, ao vivo, aqui na Praça Teodomiro Santiago, pelo Bola na Rede, da TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Por enquanto, a galera tá ali, ainda naquele clima. Vamos saindo das lojas. E você, amigão? Palpite pro jogo de hoje. Você não quis fazer abertura com a gente, mas fala aí. Você tá com cara de ser pé quente. Palpite. 2x0 pro Brasil. E os dois? Vai ser do Vini Malvadeza e um do Rafinha, o primeiro dele. Um do Rafinha o primeiro e o outro do Vini Júnior. Nosso amigo do Super Minas Cup é nesse domingo. Palpite pro jogo de hoje. Bom dia, Edson. Tudo bem? Edson, fala aí. 3x0. 3x0, palpite do Edson. Valeu, Edson. Obrigado. Vamos seguindo. Bom dia. É a TV Itajubá, quartas de final. Do outro lado tem o chaveamento também. Holanda e Argentina também ainda hoje. Tem Marrocos e Portugal. Olha só que belo jogo também. Você acompanha pelas quartas de final. E o jogo da rodada, que é França e Inglaterra. O jogal Karen, seu palpite pro jogo de hoje. Brasil e Croácia. E quem que você acha que a gente pega do outro lado? Holanda ou Argentina? Eu acho que Argentina e 2x1 pro Brasil hoje. Agora tem que torcer pro Brasil. A Coreia ficou pra trás, né? A Coreia ficou pra trás. Bicho. Mas a gente tinha que ganhar, né? 2x0. Gol de? 2x1. Gol do Neymar e do Richard. Ó, vamos ver se ela acerta um bolão. Tá registrado. Valeu. Vamos seguindo. TV Itajubá. A TV que pega nos seus celulares. Comércio aqui no centro. Café Vadim também deixou uma televisão à disposição. A galera ainda naquele clima de esquenta. Porque faltam alguns minutinhos. Ainda faltam 34 minutos. Pra você que vai acompanhar esse jogão de bola. E com certeza, acho que o Tite agora não deve fazer muitas surpresas. O time vem realmente escalado com o que nós estamos acostumados. O seu melhor. Vinícius Júnior, Neymar, Richardson, Pombo voando muito. Os comércios já começam a fechar. A galera da Veracruz. Galera da Veracruz ali. Olha só. Tem bastante de adereço, buzina. É hoje. Vão Brasil pro Hexa. É o caminho do Hexa. A galera aqui dos nossos amigos da Fratelli também já aqui. Tem a TV lá também. Vai passar o jogão. Pra você acompanhar aqui no centro de Itajubá. Quartas de final. Bola na rede pela TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Aqui mais tranquilo, pessoal. Nessa movimentação, somente as lanchonetes por enquanto ainda abertas. E você vai acompanhando com a gente aqui essa movimentação na Praça Teodomiro Santiago. Porque eu tenho certeza que vai bombar pra soltar aquele grito de gol. Aquele grito de classificação para as semifinais. Eu tenho a preferência. Eu prefiro pegar a Argentina na semifinal. Porque me parece que a Argentina, Brasil já tá mais encaixadinho com o jeito da Argentina. Já sabe mais como que joga contra a Argentina. Então fica mais fácil. A Holanda deu trabalho pra gente com o Robin naquela Copa em 2010, né? Mas vamos lá. Seguimos. TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. A gente vê muitas camisas do Neymar Júnior. Acabou aquele negócio de politização das camisas. O pessoal põe a camisa pra torcer realmente. Mais amarelas do que azuis. Agora tem uma preta da seleção da Nike também. Muito bonita. E lembrando. Bola na rede pela TV Itajubá. Nós voltamos. Nós voltamos. Vamos falar com o nosso amigo e dar um palpite pra gente? Olha só. Ele tá com a gente aqui. Nosso amigo, seu nome. Seu palpite pro jogo de hoje. E chama a galera pra vir assistir com a gente aqui na praça. Olha, é o palpite. Meu nome é Fabiano Guimarães. O palpite é 3x0 pro Brasil sobre a Croácia. Vai fazer um excelente jogo. Vamos torcer pro Brasil fazer um bom placar no primeiro tempo, como no jogo anterior. E vem você pra praça. Aqui é um ambiente bastante familiar. Estão jovens. Seus pais, seus avós. Um ambiente extremamente salutar. E gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar vocês pra conhecer uma música autoral minha que chama Amor Criança, selecionado pro Festival de Música aqui da cidade de Itajubá. Que vai acontecer amanhã e domingo aqui na cidade de Itajubá. Basta você entrar lá no YouTube, Fabiano Guimarães de Itajubá, e conhecer essa canção. Então, se vocês gostarem, dá um joinha, compartilha e vem cantar com a gente também amanhã lá no Parque da Cidade. Um abraço pra vocês. Valeu, Fabiano. Brigadão. Amanhã você põe lá no YouTube Fabiano Guimarães pra você acompanhar. De Itajubá, essa música autoral, valorizando a cultura itajubense. No clima de copo, eles já lançam a música pra gente. Sim, sim. E essa música, ela tem uma curiosidade, porque as pessoas perguntam o porquê da letra da música. Então, inicialmente, você acha que é uma declaração de amor pra uma mulher. E aí, no refrão da música, você percebe que é uma declaração de amor à nossa terra, ao nosso país, à nossa nação, ao nosso Brasil. Então, vale a pena conferir. Aqui, quando os europeus chegaram aqui no país, eles identificavam o Brasil como sendo a terra dos índios. Os índios eram chamados de Brasiles, terra Brasiles. E daí, o refrão da música, terra Brasiles. O pessoal vai perceber isso, essa homenagem ao nosso país, que a gente tanto ama. É isso aí, um abraço a todos. Valeu, Fabiano. É isso aí, terra Brasiles, o nosso Brasilzão, fazendo sucesso. De norte a sul, e com a nossa seleção também aí, hoje, placar. Parece que o pessoal não tá acreditando numa goleada hoje não, porque já tivemos o 4x1 contra a Coreia do Sul. Placar hoje, um pouco mais, menos volumoso, né? Então, a gente vê essa movimentação, os comércios aqui realmente baixando as portas agora. Mais as farmácias, lanchonetes, a movimentação, as crianças, as famílias. É Brasil, na tela da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Olha só. Nós fizemos essa abertura, venha pra Praça Teodomiro Santiago. Os comércios, as lanchonetes estão abertas, você quer tomar seu suco, seu refrigerante, sua cerveja. Vem pra Praça, e depois do jogo, a gente volta. É a TV Itajubá, bola na rede. Hexa, na TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. O Bar da Maria está de cara nova para melhor atender a você, cliente. Com mais de 30 anos de tradição, servindo sempre o melhor caldinho de feijão da região e também as melhores porções da cidade. Bar da Maria conta também com o Espaço Kids, para que seu pequeno possa se divertir. Baixe agora mesmo o app do Bar da Maria no seu celular. Avenida São Vicente de Paulo, 1034, bairro São Vicente. Bar da Maria, tudo de bom, todo dia. Assados do Sul Costelaria, feita pra você que aprecia sabor e qualidade, aliados ao melhor atendimento. Atendendo de terça a sábado a partir das 4 da tarde, fazendo seu melhor happy hour com aquela carne assada no ponto que você quer. A maior variedade em petiscos, acompanhadas daquela cerveja gelada. E aos sábados, domingos e feriados, com tradicional almoço self-service. Dezenas de opções à vontade. Assados do Sul Costelaria, bairro Varginha, em frente ao trevo da antiga vigor. WhatsApp 3536213638. Seu gênio, eu pedi um guincho, mas não sei pra onde levar meu carro. Ok, faça três pedidos. Preciso de uma oficina de confiança, preço justo e profissionais capacitados. Ah, seu desejo é uma ordem. Não precisa ser gênio pra saber que o Bosch Car Service é a maior rede de oficinas do mundo. Agende sua revisão. WhatsApp 998-325361. Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, ao lado do Parque de Exposições em Itajubá. O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho. Além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-service sem balança, prato feito e marketing em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado, a partir das dez e meia, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622-1399 ou WhatsApp 988-477362. Rua Major Belo Lisboa, 121, no centro de Itajubá. O estacionamento Leão Parque agora também é Lava Jato Boxe 23. Seu carro nas mãos dos melhores profissionais do ramo. Estacionamento Leão Parque Lava Jato Boxe 23. Lavagem simples, completa com motor, polimento, cristalização e higienização. Estacionamento Leão Parque Lava Jato Boxe 23. Próximo à Igreja Matriz. WhatsApp 98462-3069. Atendendo de segunda a sábado, das oito da manhã às dezoito horas. E aos sábados até o meio-dia. E aos sábados até o meio-dia. E aos sábados até o meio-dia.